Luiz Inácio Lula da Silva está se preparando para vencer as eleições, agora dia 2 de outubro de 2022, e claro, vencendo governar o Brasil, um país devastado pela extrema direita que está aí há 3 anos e 2 meses. Luiz Inácio Lula se prepara como? Visitando a Europa, como ele fez, visitando a Argentina, dialogando com lideranças políticas de várias partes do mundo, e claro, dialogando, conversando, negociando com pessoas, lideranças, movimentos sociais, aqui dentro, aqui no Brasil. Luiz Inácio Lula sabe, e o povo brasileiro também, vencer as eleições de 2022 é tarefa complicada, muito complicada. Nós precisamos de união de todos, sem frescura, precisamos de união de todos e todas. A união da esquerda tem que acontecer, precisamos vencer o bolsonarismo, e governar a partir do dia 1º é outra tarefa realmente muito difícil. O país está devastado, devastado, como a gente sempre fala aqui, em todos os setores. Então, Lula está se preparando, e nós vamos mostrar, vamos compartilhar com você agora uma matéria que mostra a preparação de Luiz Inácio Lula da Silva. Dê o gostei, por favor, dê o like, compartilhe, se você gostar, é claro, e quiser. Lula viaja esta semana ao México e tem encontro com o presidente López Obrador. Está aqui a foto do Lula e do presidente do México, para quem não lembra, para quem não conhece. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja esta semana para a cidade do México, onde se encontrará com o presidente Andrés Manuel López Obrador, na manhã de quarta-feira. Acompanham o Lula na viagem, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, os ex-ministros Celso Amorinha e Luiz Mercadante, que é presidente da Fundação Perseu Abramo, e o senador Humberto Costa. Brasil e México são os dois maiores países em população e território, e também as duas maiores economias da América Latina. Além do encontro com o presidente, Lula irá falar para deputados e deputadas, senadores e senadoras mexicanos, mexicanas, além de lideranças políticas do Morena, que é o partido de López Obrador. Na próxima semana, o ex-presidente retomará sua agenda aqui no Brasil. Lula viaja esta semana ao México e tem encontro com o presidente López Obrador. Gostou? Compartilhe. É importante. Escreva o teu comentário. O teu comentário é importantíssimo. E quando você escreve, você pensa a política. Muito obrigado e até o próximo vídeo.